Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula de informática, ainda falando sobre o painel de controle do nosso Windows XP. Agora vamos para o item teclado. Observa, quando falamos das configurações de teclado no painel de controle, três configurações se destacam para efeito de estudo aí nas provas de concurso. Primeira configuração, que nós chamamos de repetição de caracteres relacionado ao intervalo de repetição entre longo e curto. O que seria intervalo de repetição, no que falamos de repetição de carácter, entre longo e curto? À medida que o usuário mantém pressionada uma tecla, como por exemplo, você entra num editor de textos, como bloco de notas ou Word, pressiona a letra A e mantém a letra A pressionada. Você vai perceber que à medida que você mantém uma tecla pressionada, como a letra A, ele vai repetindo esse carácter à medida que você mantém a tecla pressionada. E o intervalo de repetição entre longo e curto indica o tempo que você deve manter a tecla do teclado pressionada para que ele comece a repetição do carácter. Se o intervalo de repetição for curto, você mantém pressionado a letra A, por exemplo, por um curto período de tempo e ela já começa a repetição. Se o intervalo de repetição for longo, você mantém a letra A lá do teu teclado pressionada por um longo período de tempo e aí só então começa a repetição. Também temos aqui logo abaixo o que chamamos de taxa de repetição. Na taxa de repetição é entre lenta e rápida. Se a taxa de repetição estiver rápida, como é o meu caso, quando você mantém a letra A pressionada lá no teclado do teu computador, ela vai ter uma repetição bem rápida. Então, você vai pressionar a letra A, mantê-la pressionada e você vai perceber que o carácter A se repete rapidamente. Agora, se você deixar a taxa de repetição mais para lenta, à medida que você mantém a letra A pressionada, por exemplo, no teclado, ele vai repetir a letra A lentamente. Por isso que nós temos isso dentro das configurações do item teclado. E uma outra configuração que aparece no item teclado do painel de controle é o que chamamos de taxa de intermitência do cursor, entre nenhuma e rápida. Se a taxa de intermitência estiver nenhuma, o cursor fica estático no editor de textos. Agora, se a taxa de intermitência do cursor estiver mais para rápida na configuração, o cursor de texto começa a piscar mais rapidamente. Por isso que é chamado de taxa de intermitência do cursor. Cursor é nenhuma, cursor estático e mais para rápida e aí o cursor de texto fica piscante lá nos editores de texto. Para demonstrar isso na prática, eu vou solicitar aqui a abertura do programa chamado bloco de notas. Observa na imagem. Vamos colocar aqui a letra A. Eu vou pressionar a letra A agora e manter pressionada. Percebe que essa letra A está se repetindo à medida que eu mantenho a letra A pressionada. E outra coisa importante, percebe que o cursor de texto que está logo após a última letra A está piscante. Isso porque existe na configuração uma certa taxa de intermitência que está adequada. Então, a taxa de intermitência é aquela que indica se o cursor vai ser estático ou piscante. E a repetição, que é o intervalo de repetição e a taxa de repetição, tem a ver com manter uma tecla do teclado pressionada, como eu fiz agora, por exemplo, a letra A, para que haja uma repetição daqueles caracteres. Isso tudo são configurações que nós achamos aqui dentro do item teclado do painel de controle do Windows XP. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!